O Controller é um dos profissionais em alta no mercado e apesar de ser uma profissão muito valorizada em grandes empresas nacionais, internacionais, as pequenas e médias empresas e grande parte da população desconhecem a atuação dessa atividade ligada ao mundo dos negócios. Vamos conversar agora com o diretor financeiro, o Controller também, Fernando Alves. Bom dia, Fernando! Bom dia! Fernando, eu gostaria que você informasse pra gente aqui que acompanha no YouTube, enfim, que tá acompanhando essa reportagem, tá acompanhando essa entrevista, O que faz exatamente o Controller? Qual que é a função aí? O Controller é responsável por toda a parte de controladoria da empresa, que envolve contabilidade e área fiscal, bem como nesses novos padrões de empresas multinacionais, é responsável por todo o envio de relatórios gerenciais para os escritórios centrais. E a gente também pode falar que ele é responsável pela transformação desses dados mais duros aí, dos quais o contador, por exemplo, trabalha em algo mais compreensível para outros setores da empresa? O Controller, ele faz assim uma conversão aí daquele dado assim bruto para algo mais compreensível, mais fácil para o leigo estar entendendo? Com certeza! Ele traduz para o corpo gerencial, para o corpo diretivo da empresa, os números apresentados pela contabilidade, ou seja, ele transforma os números apresentados pela contabilidade em uma visão mais amigável e de fácil entendimento e mais rápido tomada de decisão. Agora, por que você acredita que houve esse boom aí por procura de controllers no mercado? Na verdade, com a internacionalização dos mercados, isso exigiu novos padrões de governança corporativa, novos padrões internacionais de contabilidade e essas empresas nacionais, em sua grande maioria, elas possuem escritórios centrais fora do Brasil. E se fazia necessário o entendimento da realidade brasileira em uma linguagem internacional, ou seja, uma padronização internacional. Então, a busca por esse profissional aumentou em consequência da própria mudança do mercado. Essas finanças e controladoria a nível mundial precisava ter uma pessoa responsável para traduzir a linguagem, o padrão brasileiro para esse padrão internacional. Agora, por exemplo, eu tenho uma dúvida aí. Se eu quero ser controller de uma empresa, de algum determinado ramo de negócio, eu tenho que me especializar naquele tipo de produto, naquele tipo de serviço que a empresa oferece? Ou, por exemplo, um administrador sem conhecimento de controladoria consegue se dar bem em qualquer área? Não, até tomando como exemplo a minha própria carreira, na verdade, eu já passei por diversos segmentos, dos mais antagônicos, desde hotelaria como empresas de agronegócios. Na verdade, o que tem que ter é o conhecimento da área de controladoria e finanças. Tem que ter um entendimento de contabilidade para poder traduzir a linguagem contábil para uma linguagem gerencial. Mas não existe uma necessidade de especificar em determinado negócio. A especificação se dá quando você já está no negócio. Aí existe a própria especificidade no negócio, faz com que você transforme todo aquele conhecimento que você tem para atender à necessidade da empresa. E as pequenas e médias empresas hoje, Fernando? Você acredita que elas necessitem, que seja interessante para o desenvolvimento do negócio? Tem um profissional desse tipo, com conhecimento em controladoria? Na minha opinião, sim, porque as pequenas e médias hoje concorrem com as grandes e as multinacionais. Então, elas têm que estar nesse mesmo padrão de controladoria. Porque as margens hoje são muito apertadas e se ela não tiver esse controle para definir e auxiliar esse corpo diretivo na tomada de decisão, com certeza essas pequenas e médias estarão fadadas à falência. Porque o mercado hoje tem desde a empresa multinacional concorrendo com a pequena empresa no mesmo padrão. E quem dita as regras são o mercado. Então, eu acho que de suma importância o papel do controle também nas pequenas e médias. Bom, estivemos aqui com o Fernando Alves, ele que atua como controle no mercado e hoje é diretor financeiro. Bom dia para você, muito obrigado. Bom dia, eu que agradeço.